Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, hoje eu vou dar uma dica rapidinho pra vocês aqui que eu aprendi com o médico, tá bom? E é super fácil e simples pra fazer. Eu gostei muito porque é bem prático. Então, pra você que tem preocupação com essas gripes que tá dando agora, gripe renite alérgico, tipo essas coisas do tipo que fica com coriz no nariz, o nariz escorrendo, que você tem que higienizar o nariz pra não ter perigo de correr o risco de pegar a bactéria da gripe, que é um vírus nessa época do frio. Aí o médico ensinou assim, colocar um litro de água, uma colher de sal e dissolver bem aquele sal na água e colocar no vidrinho de gota assim e pingar em cada nariz. Ou pode pingar de um lado pro outro, fazer derramar, lavar assim ao redor do nariz. Diz que é ótimo pra não ter perigo de pegar vírus e nem transmitir vírus da gripe. Eu fiquei muito feliz de aprender porque é uma coisa tão simples. Ele disse que o soro fisiológico é bom, mas diz que se a pessoa não tem o soro fisiológico, pode fazer esse remédio que funciona da mesma forma e protege. Então é essa a dica que eu queria dar pra vocês, eu aprendi com o médico, que ele ensinou pra fazer pra não ter perigo de pegar o vírus da gripe e nem transmitir pros outros, é uma coisa bem simples e bem fácil. Então é essa a dica que eu deixei pra vocês, que eu aprendi com o médico também, né pessoal? Daí se você gostou, deixa o seu joinha e compartilha o vídeo com os teus amigos e comenta se você já sabia também dessa dica, porque eu não sabia ainda não, eu aprendi agora. Daí eu vou fazer ali pra gente usar, mas eu tenho que comprar o vidrinho ainda, porque eu não tenho nenhum vidrinho pra me guardar, porque tem que deixar ele tampadinho pra não ter perigo de entrar sujeira. Porque meu marido tem um contonete de colocar aquele gotejador de pôr no nariz, mas é só do uso dele, daí aquele ele põe no nariz e faz isso, né? Aí o médico diz que tem um sprayzinho que a gente compra na farmácia, que a gente põe e ele já agita lá dentro, assim, no espirrar, ele vai lá, é mais fácil pra limpar. Mas se quiser colocar numa gotinha de remédio vazio, assim, de pirono, essas coisas, mas só que em casa nem vidrinho vazio não tem. Aí no caso eu vou ter que comprar ainda, por isso que eu não fiz ainda, mas amanhã eu vou trazer ele pra mim fazer, porque agora no frio vai dar gripe mesmo. Então é isso pessoal, beijo e até o próximo vídeo. Muito obrigada de coração de você estar aqui até o momento.